Faz a tocar, pula na baia agora, mas também vai me tocar E que beleza! E de volta com a campanha Seja Amigo dos Artistas Depois de Seus Georges, de Claudias Leites Lembrando a rotina, um beijo Irenes Ravaches Não sei quem é você, não sei quem são eles É, bom, depois de muitos artistas que são meus amigos, como Sérgio Mambete Estou de volta para tentar fazer mais uma amizade Quebrando a rotina, amigo dos artistas Hoje é a vez de Daniel Aliás, esse é o Conferma Eu sou muito fã, desde a época que eu era um garoto Olha a quantidade de CDs do Daniel que eu tenho Tudo Daniel, daqui a pouco você vai ver Vamos tentar falar com o Daniel sim, por que não? Você é um cara muito fã, velho Eu suspeito desses caras que são muito fãs de Daniel Eu vi você cantando Olha, tá vendo? Ele é estranho Você veio com quem para o show? Comigo meu Ai, que delícia Qual a relação que vocês dois tem? Amizade Colorida? Não, não Preto e branco O homem não pode ser fã Atenção, Daniel Daniel Aqui, Daniel Ah, eu adoro amar você Eu preciso falar com você, Daniel Você vai ouvir Minha declaração de amor Daniel, de vez em quando, ele posa esquisito na capa Olha, eu vou te falar um bagulho Quando eu tirei a foto do meu primeiro disco solo Era assim, todo bichão lá, Daniel É Você seria capaz de reproduzir essa foto pra gente? Você vai me apiadar, não vou conseguir Lembra dessa? Essa pose aqui Vai, vai, vai Essa pose Ele tá pronto pro mundo artístico Cara, eu sou fã Eu sou fã de verdade Então Vamos trazer de volta a este programa O Troféu Miquinho Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Meu amor As deludas quebram a rotina Prepararam o tempo nessa hora Uma fã precisa ser muito louca Vamos fazer aquela dancinha Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Você acredita que a gente consegue ser amigo do Daniel? Sem dúvida nenhuma Sem dúvida Vai Esse é o programa quebrando a rotina E o Daniel hoje vai cantar Se você é velho, menino ou menina Veja esse programa, você vai se emocionar Vai se emocionar Será que Daniel é pegador? Vamos ver se ele pega Vamos ver se ele pega Todo mundo torcendo Pega, 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 Daniel Se fosse eu Eu estaria com ela Em minha cama já É claro Porque eu sou pegador Pega 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 Vai, pega, filho da mãe Pomba Vai, Daniel Não me decepciona, Daniel Não me decepciona Ele é muito lerdo Olha só Ela me girou o rosto Pegou Vamos sentar ser amigo do Daniel Sim, por que não? Aliás, aquele meu passado Que eu já mostrei aqui no programa Eu estive num show do Daniel Inclusive abrindo com a minha banda de country Olha o abraçado Tô meio longe dele, não sei Porque os caras estariam mais apaixonados que eu E tô muito emocionado Porque quero compartilhar com vocês Esse momento aqui Onde eu vou ser amigo Finalmente de cantor Daniel Vem comigo Opa Vem aqui Vavá Você acha que a gente consegue falar com o Daniel? Olha aí Dá uma força aí Eu vou quebrar essa pra vocês Posso? Ele não tem mais moral Ele não tem mais moral Era o tempo Era o tempo Era o tempo Vavá Era o tempo Vavá Vai pra lá Vai pra lá Isso ali Ó, entrou Entrou o Vavá Aquele ali de cabelo arrepiado É o Vavá Como você sempre já viu Só que aquele é nosso amigo Então ele tá tentando organizar um esquema Para que nós falemos Com o nosso querido cantor Olha lá Ele tá ali, ó Ele tá na boquinha ali, ó Grava lá, grava lá Olha ali, olha ali Ele está com medo Porque ele acha que eu vou pedir Pra ele autografar tudo isso E olha Eu sou um repórter Fã, cara Já viu isso? Olha aqui Conta aí, ó Um CD Cara, o nosso último encontro Sabe onde foi? Corri, corri, corri Atrás de você e você Faz tempo Faz tempo A gente fez ali um evento ali É um evento beneficente, inclusive E é uma honra poder voltar mais uma vez Aqui em Santos Nessa terra Ser recepcionado dessa forma Espero poder retribuir Através desse show Que a gente tá trazendo O carinho dessas pessoas Pelo meu trabalho Pela minha história Obrigado a presença de vocês aqui Claro É um prazer estar contigo De verdade Eu sou seu fã Como é que faz Quando um cara é profissional E tem esse problema? Como é que eu faço? O importante é Ter o carinho E eu também sou assim, cara Com quem eu sou fã Com quem eu acompanho Queria inclusive aproveitar a presença de você aqui Dizer que é meu fã E como o Quebrando a Rotina sempre faz uma música com os artistas Eu vou cantar aqui Você vai cantar junto comigo Esse é o programa Quebrando a Rotina E o Daniel hoje é que vai cantar Se você é velho, menino ou menina Veja esse programa que você vai se emocionar Esse é o programa Quebrando a Rotina É o Daniel hoje é que vai cantar Se você é velho, menino ou menina Veja esse programa que você vai se emocionar Ah, Daniel Muito obrigado, Daniel E agora, Daniel Valeu, brother É meu amigo O cara não ia deixar vocês entrar, mano Se não fosse eu Quebrando a Rotina Forte abraço Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passe o tempo que passa Quando o coração da gente se apaixona Fica frágil, fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passe o tempo que passa